Se você pudesse me dizer... O BBB 22 está começando! Estarei com você aqui na Onda Oeste pra falar tudo sobre o BBB 22. Preparamos um close diferente e o camarote só pra você. Aqui você tem todas as informações sobre a casa mais vigiada de todo o Brasil. Cola aqui na Onda Oeste. Hey, brothers!